Fala torcedor, multa recisória de Vosvoda foi divulgada, veja como está o interesse do Vasco no treinador, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder as últimas notícias do Leão. Nos últimos dias tem crescido o nome de Vosvoda nos bastidores do Vasco da Gama. A informação foi dada em primeira mão pelo site vascaeno.net, a notícia dá conta que os gestores da equipe carioca estariam dispostos a fazer uma proposta pagando a multa do treinador. Segundo o jornalista Jorge Nicola do Yahoo, o valor da multa recisória de Juan Pablo Vosvoda é de 1 milhão e meio de dólares, cerca de 7 milhões e 650 mil reais na cotação atual, e o custo mensal de toda a comissão técnica de Vosvoda para o Fortaleza é de 400 mil reais. Mas antes de continuar, já deixe seu like neste vídeo, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece com o tricolor. Apesar de o Vasco ter condições de pagar a multa e propor um aumento salarial para Juan Pablo e sua comissão, o negócio é visto como difícil, pois Vosvoda já teve quatro consultas ou propostas de clubes como o Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, e recusou todas por ter contrato com o Fortaleza. A informação que circula nos bastidores é de que o treinador tem desejo de renovar com o Leão no final da temporada. O próximo jogo do Fortaleza será contra o São Paulo, domingo, dia 28, às 16 horas, no Morumbi, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Você acha que Vosvoda vai renovar ou não com o Fortaleza? Deixe nos comentários, e até o próximo vídeo.